Na madrugada de hoje, um incêndio assustou os moradores de um conjunto habitacional no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. As chamas tiveram início em um apartamento vazio. O incêndio tomou conta deste apartamento no primeiro andar. A ocorrência foi no condomínio Vituruna 2. Por volta das 3 horas da madrugada, moradores chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. O incêndio teria iniciado nesse cômodo. Tudo indica que teria começado no ventilador. Não havia ninguém no apartamento na hora do incêndio. No local, os moradores vizinhos ao imóvel não quiseram falar com a nossa equipe. Nossa produção fez contato com os proprietários. Eles informaram que não estão na cidade. Uma mulher moradora do apartamento ao lado foi socorrida com dificuldade de respirar. Durante o atendimento, quatro policiais foram hospitalizados por inalar em fumaça. Os militares foram atendidos e liberados.